MÚSICA 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 não tive uma palavra a dizer, ninguém me perguntou nada, se o tivessem feito, sabiam que me opunham, quando já estavam em Luanda, disse ao Lúcio que queria as vísceras do meu marido para mandar analisá-las, ele negou que existissem vísceras, informou-me que o corpo foi embalsamado com todos os órgãos, procurei saber e concluí que nenhum corpo humano embalsamado com as vísceras, por isso, repito, tenho muitas dúvidas sobre a morte de Agostinho Neto, ele morreu há 10 de setembro, nesse mesmo dia, repito, neste mesmo dia, estava previsto um encontro secreto com Jonas Savini, o presidente Neto tinha a grande esperança dessa reunião, conta a viúva, no livro a ser lançado amanhã, provavelmente, Eugênia Neto diz, esteve oposta na colocação do rosto do ex-presidente José Eduardo Santos no dinheiro, manifestei o meu desacordo por fazerem uma emissão de notas com a efígie de Agostinho Neto e do presidente José Eduardo Santos ao lado, porque quando foi feita a emissão, Neto tinha construído ou construído tudo e criado o Kwanza, José Eduardo Santos ainda não tinha feito nada, achei que aquela emissão de nota foi um triste exemplo da bajulação dos dirigentes do Estado e do partido ao líder do turno. Olha, família, eu fiz uma publicação recentemente, né, nas minhas redes sociais, perguntando, né, por que que, tipo, no livro da história que nós estudamos, principalmente eu tô falando eu, tá, eu não aprendi nada sobre o acordo de biscesso na escola, não aprendi mesmo nada sobre os acordos de biscesso, não tô a mentir. Agora eu me pergunto, por que que o Empilano falou muito desse acordo de biscesso, tá a entender? A história é contada e é forjada, por isso é que tá acontecendo com essa cena aí da Ginga Savimbi, né, onde Silvio Nascimento tá via alegar a usurpação cultural. O próprio Silvio Nascimento nem conhece a campada onde a Ginga Savimbi tá enterrada, nem conhece os familiares da Ginga Savimbi, tá via aqui a falar porque não usurpação cultural. E nós temos problemas sérios. Olha aqui a história de Agostinho Neto. Tinha tudo pra dar certo, mas andou com pessoas erradas, tá a entender? Ficou ao lado de pessoas erradas. E o destino é qual? O destino é esse. Tá a entender? O destino é esse. Tá a entender? Uma pessoa conta daí. Tá aí a esposa dele, nem sabe. A esposa do próprio Agostinho Neto. Tá a entender? Família, é triste, família. O vídeo de hoje foi esse. Já se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comenta, porque isso é uma notícia. Você não sabia, então sabia a parte de nós. Então, é notícia. A nossa campanha para aprender Família de Santos, para aprender Família Neto, a Família de Lua continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo. Graças a opinião, que é muito importante. E também até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não vai julgar você, maninha.